Uma mulher foi agredida e expulsa a chutes de um ônibus na região da estação Pirajá. O caso aconteceu nesta quarta-feira, dia 6, e foi registrado por um vídeo da Câmara de Segurança do Coletivo. Nas imagens, é possível ver passageiros revoltados com o fato da mulher estar sem a máscara e a desproporcional reação de um deles, que comanda os ataques tanto o agressor quanto a vítima ainda não foram identificados. A polícia militar informou que tomou conhecimento da situação pela imprensa e que enviou uma equipe da polícia militar por volta das 13 horas e 30 minutos para averiguar a situação. No entanto, após realizar rondas e buscas no local, a procura dos envolvidos, ninguém foi encontrado, foi o que disse a corporação por meio de uma nota. No vídeo, o homem mais exaltado puxa a mulher para fora do veículo a chutes e puxa a mão dela de uma das barras de ferro do coletivo para que ela não retorne. Aos gritos, ela manda ele tirar o pé da porta para que o motorista possa fechá-la e seguir viagem. Um homem que está na rua tenta conter a mulher e retirá-la da entrada lateral do ônibus. Na confusão, outros passageiros gritam e pedem para que o motorista vá logo embora com o coletivo que seguia da estação Pirajá para a Mata Escura, isso em Salvador, na Bahia. O consórcio íntegra, empresa que administra o transporte público de Salvador, informou que a mulher agredida entrou no ônibus usando máscara e, após passar pela catraca, resolveu tirar o equipamento de proteção. Alguns passageiros ficaram revoltados, alegaram medo de contaminação pelo novo coronavírus e pediram que ela colocasse novamente a máscara, o que não foi feito. Diante da recusa, ela acabou agredida e expulsa do veículo pelos próprios passageiros. A Secretaria Municipal de Mobilidade, a CEMOB, afirma que a usuária agredida acessou o coletivo usando máscara de proteção respiratória. Entretanto, a pasta informa que a confusão aconteceu após a passageira retirar a proteção para tossir, o que causou pânico nas pessoas que utilizavam o transporte, segundo testemunhas. O órgão ressalta que nada justifica a agressão praticada no interior do coletivo, pontuou em sua nota. A CEMOB afirma ainda que, desde que passou a ser obrigatório o uso de máscaras nos coletivos, o acessório vem sendo distribuído pelo município nas ações educativas e de fiscalizações que são realizadas nos corredores de transporte da cidade. De acordo com a pasta, já foram distribuídas mais de 20 mil máscaras aos usuários do transporte público. Tinha-se! Tinha razão,да! Tinha-se! Deality! Tinha-se!